Um começo complicado, estreia loud no CBLOL Cara patrocinado pela Adidas, hein, ó E aí, Jão E aí, Jão Miga, eu até penso, o robozinho Essa porra vai tomar no cu O que estão fazendo comigo, cara? A história da história Cria Cria Então, o que estão fazendo aqui hoje? Não sei, estou em alguma... Estou sendo punido por alguma coisa, não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz, porque não é possível Não botou o seu óculos? Não Já tem o meu, já O que estão fazendo aqui hoje? Hoje, tirando fotos para o segundo split Bye, Adidas Adidas está fortalecendo ele nos lookzinhos Deixando o céu chave Todo mundo chave Ó o robo ali, está chave É para prestar atenção em alguma coisa? O homem? Tá, tá Cadê o que está acontecendo? Cadê o que está acontecendo? O que é que o drink está mais fraco, né? Ah, está mais fraco? No CBLOL O que é que são menos danos? É, os drinks individuais dão menos status. Mas é bem pouco. É. Há menos status quando você pega. É. Ixi, meu PSB. Eu acho que eu fio um caí e meio de gols do que o Drake. Eu também. Caralho, um caí e meio? Caralho! 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 Caralho, você tem o DP do top, você dive 5 v 3. Não, se tiver ar alto é um caí e meio fácil. Não? Como você tá? Bem, tranquilinho. Deu pra dar uma descansada? Deu, deu pra descansar um pouquinho. E como que tá a volta dos trens. Tá meio corrido, né? A gente acabou voltando um pouquinho em cima da hora. Por causa de como ficou a rotina, a falta da mesai e tudo. Também em cima da hora. Mas eu acho que tá dando pra conseguir fechar as coisas para a primeira semana. Fala Mateuzinho, show, beleza? Estou na fila? Estou konuşando sobre a fila do Cébu. How are you doing? Doing good! Excited for the second spot. What have you been doing in Korea? Just chill. I'll be honest I didn't do much things. Just stay at home and just like, most of the time I just put a sleep. And when you came back you guys went to Cébélova. That was a serious feeling. Tire military. Eu estava tão cansado e tão difícil, mas isso foi muito divertido jogando com os outros Koreais. Para ser honesto, todos os Koreais no Brasil jogaram em Fibular, eles não estão tão perto, mas o Fibular, os eventos fazem nos mais perto. E o que é hoje? Como você se sente hoje? E é muito emocionante, nós não praticamos muito hoje, eles só nos preocupam com o ponto, mas enfim, eu só gostei. Bom rejeito! Cuidado! Seu Team Take 1 Ah, eu estou ansioso para voltar a jogar o CBLOL, a gente ficou bastante tempo em casa sem treinar e eu sinto saudade, então eu estou feliz e contente de estar de volta aqui. Eu fiquei vagabundeando nas férias sem fazer nada, acho que eu precisava desse tempo e foi muito bom para mim, deu uma recuperada, deu uma resetada geral. Cara, a Laude é um time que pode dar uma vagabundeada nos primeiras rodadas, né? Os caras tiveram lugar em Messai, viajaram, estavam estressados, é normal que a Laude volte meio marromeno. Ah, eu voltei a fazer academia essa semana, eu estou tentando ter uma rotina melhor, estou acordando cedo todo dia, tomando café da manhã. É, essa é a diferença dos Team Take 2. Eu tentei me disciplinar ao máximo assim, não quer dizer que eu consegui, mas eu tentei. E não fiz nada de diferente muito não, joguei muitos jogos online, entendeu? Deu uma saída daí, mas nada de muito diferente não. Inclusive, quero voltar a fazer treino de mesa, que eu parei faz um tempinho, mas... Uma hora eu volto. Hã? Você vai ter um time de jogo? Duas campeões bem, ahi, não sei. Boa! Tinha que atalhada pela lucha, não sei. Também era muito bom para você jogar esse bolo? Era muito divertido, mas até tactics elevaram a ser um tempinho, mas pelo menos uma ponta a ser um tempinho. Caralho! É um golgo agora que você pode aproveitar o dia seguinte. Como você achou hoje? Cara, queria uma palata. Um momento de desigualdade. Eu gostava muito, eu queria uma palata. Acho que não preocupantes. Eu estava preocupado, Laude Rucci, hein? O Jorgen está preocupado. Oh, o Shakin on the stage, finalmente! É! É... O jogo a gente já sabe como é que foi, né? Foi uma feira do caralho no game. O jogo é um jogo que foi, né? O jogo é um jogo que foi, né? Hoje, nós jogamos bem, mas na segunda fase, nós perdemos o Silo. E eles foram tão mal e atrás, eles foram tão mal, e eles foram muito difícil de fazer o jogo, mas... Mas... Não foi um jogo que foi. Um jogo que foi um erro, um jogo que foi um jogo que foi. Então, obrigado por ter sucesso. Vamos lá. E aí 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 Eu vou levar o nome no grão para os caras Não, eu esqueço o level O time, não é? Hoje eu vou mais no gole E a Fernanda nunca mais vai no level Faltou o golem, pô. Bom jogo. Bom jogo. Boa noite. O Robo já fez 40 anos, mano. Ele tem uma cara de que é muito mais velho, né? Desde quando ele tinha 17 anos, ele já parecia que ele tinha 40. Acho que, de modo geral... Acho que, de modo geral, a gente ainda tá um pouco descoordenado, muita coisa diferente ainda fora do conforto, mas a gente sabe que a gente consegue ajeitar o longo do campeonato, por mais que, obviamente, esse não era o começo que a gente gostaria, a gente sabia que, devido a todas as dificuldades, era algo que talvez viesse acontecer e, se viesse acontecer, a gente saberia lidar porque a gente é um time sódio. De geral, agora a gente vai treinar um pouco mais, sentar, conversar bastante sobre as coisas que a gente tem feito dentro do jogo, pra gente poder se alinhar e coordenar em relação a como a gente tem feito o objetivo e como a gente tem lutado no geral. Também se alinhar um pouco melhor ao meta. Agradeço a torcida de todos e o apoio de todos os torcedores da Loud, né? E a gente vai trabalhar pra próxima semana ser diferente o nosso resultado. Tá aí, guys! Basicamente é, a gente sabia que a gente podia tomar um 2-0, mas a gente confia que dá a volta por cima, porque nós é bom.